Vacino da Janssen, segunda dose só em dezembro, a princípio. O Simpro lamenta profundamente a confusão que o governo ibanês vem fazendo com a vacinação contra a covid no Distrito Federal, enviando instruções contraditórias com relação ao procedimento. Em 16 de novembro deste ano, o Ministério da Saúde divulgou nota técnica informando que quem tomou o imunizante da Janssen completará o esquema vacinal. Embora seja de dose única, compete a nós, Ministério da Saúde, as definições. A pessoa tomará duas doses em um intervalo de dois meses. A Janssen chegou em junho, julho, então estamos no tempo esperado. Logo, quem havia tomado a dose única da Janssen deve tomar uma segunda dose. Pois o esquema vacinal desse imunizante contempla duas doses. Desde o dia 16 de novembro e em virtude da portaria do Ministério da Saúde. E por ser segunda dose, ela deverá ser obrigatoriamente do mesmo imunizante. Conforme já informamos aqui, com orientações do Instituto Butantan. Ocorre que não há novas doses disponíveis de vacina da Janssen. E o Ministério da Saúde prevê que a disponibilidade desse imunizante ocorra apenas na segunda quinzena de dezembro. Que é também a quinzena do fim de ano e dos feriados. Logo, eventuais atrasos são mais do que esperados. Em virtude disso, o Simpro orienta que filiados e filiadas que tomaram vacina da Janssen que aguardem até que a situação seja normalizada. Não adianta correr até o posto de saúde para tomar uma vacina que simplesmente não está disponível nos estoques do Distrito Federal. É necessário aguardar até que o GDF se organize e entenda tudo o que está acontecendo. E tão logo a situação seja normalizada, informaremos aqui.